Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. No comentário de hoje, o economista Gustavo do Vale fala sobre a inflação que avançou 0,38% no mês de abril. Olá, amigos. Depois de falar sobre a tragédia do Rio Grande do Sul nos últimos dias, vamos voltar aos nossos assuntos normais, vamos chamar assim, se é que nós podemos chamar, sobre a economia brasileira. Na semana passada, nós tivemos conhecimento do IPCA de abril, que ainda não tivemos oportunidade de conversar sobre ele, mas subiu 0,38%, um pouco acima do esperado, e acelerando ante o mês de março, que foi 0,16. Mas, no entanto, e isso é importante, o índice mostrou uma composição positiva do ponto de vista dos produtos que fizeram a inflação subir. E, além do que, o mais importante, a desaceleração em 12 meses de R$ 3,93 para R$ 3,69. Movimento esse que foi acompanhado pelos núcleos, que são aqueles mais afetados ou mais importantes para a população. O índice foi pressionado pelos alimentos e pelos itens administrados, como medicamentos e combustíveis, explicando a aceleração ante o mês de março. Os preços dos alimentos, e aí é o problema, porque ele afeta principalmente as classes menos favorecidas, o preço dos alimentos consumidos no domicílio subiram 0,81, ante o 0,59 em março. Ainda pressionada pelos itens in natura, que sofrem com as adversidades climáticas. E isso é importante destacar que o resultado ainda não contempla os impactos das enchentes do Rio Grande do Sul, que devem pressionar especialmente o preço do arroz e da soja a partir desse mês. E os produtos farmacêuticos avançaram 2,84, refletindo o reajuste de 4,5% que aconteceu no início do mês. Em síntese, o que é importante dizer nesse contexto é que realmente a inflação está dando trégua. E aí vamos ver, na ata do Copom, que vai ser divulgada daqui a pouco, o que o Banco Central analisou para que tomasse aquela decisão de descer o juros somente em 0,25. Por hoje é só. Um grande abraço a todos e até amanhã.